Hoje é dia de caô, esse é o nego da PN, caralho, só lança as bravas Hoje é dia de caô, pode chamar tuas amigas Vai novinha, tu é bola, fica de 4 em sequina GW, gay, tá cantando, vai novinha, guicando por cima Caralho, xerecão, xerequinha, xerecão, xerequinha Vai fudendo pele, 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 pele No meu pão sem camisinha Vai fudendo pele, pele, no meu pão sem camisinha Vai fudendo pele, 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 pele No meu pão sem camisinha Vai fudendo pele, 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 pele Vai fudendo pele, 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 pele No meu pão sem camisinha Vai fudendo pele, 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 no meu pão sem camisinha Vai fudendo pele, 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 no meu pão sem camisinha É o nego da BN, caralho, só lança as bravas Canal Funk Tô eu porra, é o trem Bimbica Tô eu porra, é o trem Tô eu porra, é o trem Tô eu porra, é o trem